Olá meus amigos e minhas amigas loucos e loucas por torno. Hoje é dia de fazer um negócio perigoso, é um rolo de amassar. É, quem não tem segurança com a esposa em casa é melhor não fazer. Lembre-se que essa é uma arma poderosa que a sua esposa poderá usar contra você no momento. Então se você não tem muita segurança, eu indico que você não faça isso em casa. Amassar. Inicialmente aí com um galho de goiabeira, vamos fazer aí um rolo de massa. Inicialmente com 600 RPM mais ou menos devido a irregularidade da madeira. E com uma goiva de desbastar, a gente vai praticando aí o desbaste. Há uma movimentação normal, eu estou dando uma passada, uma resumida e aí eu já estou terminando porque essa fase para quem assiste é muito chata. Mas é importante você ir com a goiva de desbaste até que você deixe o objeto cilindricamente correto. Então você tem que capixar aí e depois você vai com outra ferramenta deixar ele mais retificado. É muito legal fazer esse processo aí, é muito bacana. Depois que você atinge um certo grau de retificação, você pode acelerar o teu torno. Esse compasso externo milimetrado do After Time é uma maravilha. Você pode, além de usá-lo como compasso normalmente, ele possui bicos arredondados que favorecem o deslizamento quando você faz aí o corte. E com uma área milimetrada ali, você pode programar quantos milímetros você deseja fazer o seu cilindro. É muito fácil de usar, muito prático. Uma vez que eu deixei agora todos com aproximadamente 55 milímetros, vou usar uma ferramenta com inserto para fazer o desbaste mais rápido. Lembrando daquela aula que a gente falou sobre os veios da madeira. Nesse caso aí eu vou desenrolando as tribas da madeira, descascando, de maneira que eu posso usar um raspador com inserto que me proporciona aí uma agilidade do processo. Onde eu quero retirar de maneira retificada camadas de fibras e deixar mais cilíndrico possível. Agora sim, com uma ferramenta, o formão oblíquo, eu posso fazer a retificação mais seletiva. Onde praticamente eu vou dispensar o uso da lixa porque essa ferramenta, o formão oblíquo, ele permite, através da sua passada, deixar de maneira muito lisa, muito perfeita. Então repare aí que você vai tirando. O vídeo está acelerado apenas 1.5, uma vez e meio. E aí você percebe que é o movimento real da ferramenta. E é uma ferramenta fabulosa porque ela te deixa muito, vamos dizer assim, acabada a peça, facilitando tudo. Agora eu tenho um outro modelinho aí de rolo que eu fiz anteriormente a esse vídeo, imediatamente antes. E aí eu vou acabar copiando agora para fazer o mais próximo possível desse primeiro. O primeiro foi feito em IP branco. Na verdade eu ganhei o IP e esse galho de goiaba do meu amigo Miro, lá de Joinville. Obrigado Miro aí por essas madeiras que você me deu. E aí já fazendo um vídeo com essas madeiras. E aí agora eu giro para marcar exatamente onde que eu vou querer as profundidades. Então através do compasso milimetrado, Dr. Time, eu pego e vejo as partes que estão mais em depressão. E imediatamente aproveito ali a calibragem do compasso externo milimetrado. E já faço ali as duas marcações nas profundidades externo dos dois lados que eu vou deixar. Veja que é muito fácil. Com a mão direita eu seguro o formão cortador. E com a esquerda o compasso milimetrado, Dr. Time. Dou mais uma comparada, ver se ficou bem a canaleta na depressão. Agora meço quanto estão os pega-mãos. E também agora eu já delimito os dois cabinhos, os pega-mãos do rolo. E já posso fazer dos dois lados. Daí fica fácil eu desbastar e deixar o cilindro com os dois lados semelhantes. A palavra igual é meio complicada em tornearia de madeira. Só que usar um torno copiador. Mas nesse caso aí, como é feito manualmente cada lado independente do outro, vai ficar muito semelhante com esse compasso externo milimetrado. Agora eu dou mais uma comparada. Vejo que está muito semelhante. E com um formão reto, oblíquo, ligeiramente oblíquo do mestre e ramos, eu faço aí o desbaste de maneira muito rápida. Praticamente o vídeo está no mesmo velocidade normal. E aí eu posso rebaixar os dois lados de maneira tranquila e rápida. Ali cuidando para entrar na pressa ali, porque sempre tira uma parte. Isso faz com que você possa desbastar com segurança. Nunca por completo o formão sobre a superfície que você vai afundar. Agora com o formão oblíquo, eu realmente já tiro esse lado. E aproveitando o porta-ferramenta bem posicionado, com o apoio de ferramenta, eu vou usar uma goiva de perfilar do mestre Ramos. E aí, como a própria goiva diz, eu faço o perfil. E já vou aproveitar para escavar ali a parte que ficará para dar segurança quando você usar o rolo. Encaixar a mão ali. Geralmente o indicador de cada lado vai ficar nessa posição. Agora do outro lado eu faço igualmente. Veja que interessante. Entra com ela reta e aí corre para o lado. Não esqueça de ver também o vídeo onde eu falo sobre a goiva de perfilar. E lá eu ensino como usar essa goiva de perfilar através das técnicas do seu emprego. Aproveitando que eu estou aí, agora eu pego o formão oblíquo e já faço o desbaste, dando praticamente a não necessidade do uso de lixa. Eu vou dar uma passadinha de lixa no final, mas aí praticamente agora já está sendo feito dos dois lados, de maneira que eu deixo bem sincronizadinho os dois lados. O modelo dos pega-mãos aí, você pode fazer da maneira que você achar melhor. Alguém pode dizer, ah, eu gostaria mais fino. Eu achei que essa grossura para a minha mão, para a mão da minha esposa, estava ótimo para deslizar a mão. Fizemos alguns testes com aquele primeiro que eu fiz. Por isso eu mantive esse padrão. Agora com a goiva de perfilar, eu dou o acabamento final ali para ficar agradável a hora que eu for deslizar a mão usando o rolo. Da mesma forma, pego o formão cortador, eu abaixo ali, faço um rebaixo, onde com a goiva de perfilar eu faço esse acabamento. Repare que não está muito semelhante os dois lados, por isso eu vou usar agora o outro rolo para dar uma comparada. E aí sim eu percebo que falta alguma coisinha um lado com o outro. E agora eu vou dar aquela finalizada para deixar muito semelhante os dois lados. E a peça já está sendo terminada. É jogo rápido. Então fiz o lado direito, olhando da minha visão, ou o lado esquerdo de quem assiste na tela, e agora ajeito o lado direito de quem assiste na tela, deixando muito semelhante os dois lados. Com uma lixa apoiada sobre um EVA, eu dou aquele acabamento principalmente nessa curvinha ali, onde usei a goiva de perfilar, apesar que ficou muito liso e a goiaba ou goiabeira favorece muito o corte. É uma excelente madeira para fazer esse tipo de instrumento. Mantendo então a série coisas de casa, nessa playlist, aí o rolo de massa. Como vai ser usado em alimento, priorizo então o uso agora de óleo mineral, que pode ser passado com um papel toalha, de maneira muito rápida e simples. E aí, ó, muito legal. Agora é simplesmente separar aí. E para fazer a separação da madeira, eu uso esse excelente serrote japonês, que eu comprei na DS Correia. E vou deixar na descrição do link, este serrotinho japonês 250 para madeira dura, vai estar na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir, é só entrar em contato com a DS Correia. A Casa das Lixas em São Paulo. Olha, esse serrotinho aí é muito top, viu? Fica na descrição do vídeo. Ok, meus queridos? Foi um prazer estar com vocês, aí, ó, colocando o óleo mineral nos bordos. Ficou muito bom, ficou muito agradável a pegada. Aí está, então, meus queridos, deixe seu like, o seu comentário e faça o seu em casa, desde que sua esposa não use contra você. Olha aí, ó, serrotinho e também o compasso milimetrado que vai ficar na descrição do vídeo. Se você quiser adquirir, é só entrar em contato. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma